olá jovens aqui eu falo virtual e galera hoje um vídeo curto galera mas é uma dica pra vocês beleza é nesse tempo que eu faço o vídeo volta e meia um ou outro player me pergunta virtual é tem clã e tal só que muita gente já me pediu pra criar clã beleza e eis que o player é um a galera aí que está nova e no nari dois lados beleza teve essa iniciativa da hora de criar um clã br e os caras é não estão tendo o preconceito em invitar play galera os cartões evitando desde play iniciante a play aqui já é um pouco mais equipado e e joga é solo tá entendendo é eu vou estar passando a dica pra vocês beleza pra quem está procurando é clã muita e muito já me perguntaram sobre isso então galera esse clã aqui ó clã chama intérpretes beleza intérpretes enfim galera qualquer coisa no game vocês procuram o greco beleza onde está o link dele aqui ó é o clã galera pra quem quer jogar se divertir beleza a galera está se organizando agora os caras vão montar aliança aí com a galera beleza então pra quem tá agora a galera tá dando a prioridade para a play ativo galera para quem for mais ativo e realmente quiser se organizar para crescer no jogo vocês podem até fazer novas amizades aqui se juntar com a galera que está começando aí se para montar até ct beleza já começaram a fazer as atividades de clã a galera está fazendo junto até as costas da exalté de galera então pra quem tem dificuldade em achar pt pra blood swamp né pra esses esportes estão mais disputados de galera só tá fazendo que só faz até com charbox beleza aí pode estar ajudando vocês é o certo no prioridade mas pra criativo é o clã não é level alto mostrar aqui pra vocês mas tá crescendo muito rápido ver que tem uma galera já leva leva sem mais mas pessoal não tem preconceito beleza só que ele é o greco tá dando prioridade para a play ativo galera lance uma ativa beleza tranquilão só é conversar com a galera o gráfico dando prioridade para a play ativa então é a volta e meia ele olha aí e dá um reviu zinho galera aqui na parte de contribuição também que não tá é com culináia é com chip lan na galera eu só não fiquei uma hora em comensão já conclui 14 das 20 semanais até 20 semanais galera é super de boa concluir isso aqui ajuda bastante o plano a pessoa que não está concluindo isso aqui que o líder lá o grego dá pra ver quanto tempo é faz que explique no órgão a ele depois que ela está inativa que no clube faz a limpa no clã e evita outros três beleza por isso que você vê que ela está 26 jogado ele tá dando foco que eu vou até passar aqui pra vocês verem a só os online beleza que ela só está mostrando quem está online aqui ó eu não vou passar que o teste do clã galera que é por isso é o greco beleza mas pessoal ele é super de boa lá beleza não tem nenhum preconceito você chega aqui então que dá com greco talvez até pode ser que o clã vem aqui ficar lotado mas acho que vocês vão ser bem recebidos no clã pelo menos comigo não teve nenhum problema né apesar de ser um cara muito reteado no jogo ele foi super de boa comigo beleza é eu tava no clã fs galera pra quem acompanha o vídeo que é o clã pvp aí eu decidi aqui sair do clã porque o pvp atualmente no servidor croners não eu curti esses mas não está mais me divertindo pelo jeito que está a questão do monopólio ao dali entra em um clã pequeno qualquer estava de boa aí estava assistindo uma live lá do macio que tinha um cara dando pecado os caras eu estava à toa de rina no gay fui lá botei o cara para correr o greco foi já conversou comigo já me chamou para o ts e lá foi super de boa eu nem pedi clã nem nada o cara ele me chamou para jogar junto eu falei já estou no clãzinho e tal eu já sou muito reteado a galera me persegue não quero bronca para o teu lado e tal o cara foi super de boa e me convidou e aqui estamos né mano assim galera pra quem tem curiosidade esse é o esse clã do greco e o intérpretes é o mesmo clã que o massivo está jogando beleza é pra quem acompanha ele também no as lives que ele faz beleza então é resumou esse vídeo beleza é eu acho que esse vídeo vai sair bem no dia 11 galera que para curiosos é o meu aniversário estou fazendo 2.6 em galera 2.6 vou até digitar aqui são no 20 então o nick do dele é assim se inscreve assim greco beleza que é isso aí galera ele está se juntando aí no bs vai montar ali e para quem está quem vive me pedindo virtual cruze br cruze br cara porque eu tô fazendo esse vídeo aqui para divulgar essa iniciativa dele porque é galera tem três que fazer um clã de certa forma é fácil entre aspas né mas tipo ele é um cara que é muito correria ele contando tese ele tá a galera tá meio caladona ele às vezes entra e quem é que vai fazer aquilo quem é que vai fazer aqui do outro tal ele no que mobiliza a galera tá entendendo ele ele que dá a dinâmica no jogo e dá pra ver que é um player que busca fazer alguma coisa não é só um play que fica de falação que fica de rede né até querendo ou não eu sou sou reteado mas querendo ou não né pode gostar de mim ou não eu tenho um canal e tenho vários vídeos de dica de vários players beleza eu posso eu posso muito bem deixar o os vídeos privados sumir do youtube e seguir a vida jogando ou não tá entendendo é quem tem vários players que me criticam mas não fazem isso no jogo né que eu vejo a iniciativa que quem está ganhando com os vídeos que eu faço para quem não sabe canal para ser monetizado a princípio de conversa tem que ter a mais de um cara de inscritos e umas quatro mil horas de vídeo eu não tenho isso ainda então todos esses anos que eu posto o vídeo não ganho nada com isso beleza só perco tempo editando pra galera e quando eu deixei os vídeos privado é muita gente me procurou teve rei ter uma teve rei que sei lá o cara ficou frustrado e não me vê no jogo e que foi lá comentava que trocou cara se você deu um play e esse play para de jogar você faz festa você fica feliz mano você não vai lá provocar o cara não olha isso não tem lógica tá entendendo eu quero ainda não é o que está tendo com a iniciativa bacana beleza e eu apoio plays assim beleza que tem esse tipo de iniciativa que procuram fazer o bem para a comunidade beleza é isso aí galera o videozinho meio curto aqui relembrando galera clã intréptos i n t r e p i d o s beleza lá com greco a ele conversa com você e de apresentar a galera no ps ela é super de boa beleza para quem tá meio que sem clã para jogar talvez pô tá lotado talvez se pode que eles façam até um um outro clã mano porque esse aqui vai voltar rápido mano e é criativo beleza pessoal às vezes está com vários box aí fazendo várias quest beleza mas não tá essa galera tá ativa na próxima vocês podem falar com o pessoal do ps lá ó tô sem pt quer fazer qualquer corte das alterco talvez apareça a gente tem que fazer né a não me pt tem lote vocês vão se ajudando beleza galera um ajuda o outro assim a comunidade é mais forte beleza então foi esse vídeo galera espero que tenham gostado e até a próxima falou